E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não sou seu inimigo, que inimigo usa, ó. Tá o gema e falha, cê tá ligado? Eu peço, mas não faço, mostrando pra você que é bem tudo que eu peço. De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carantiru. Carantiru, não, você só tá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro, rebelião. Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloque, eu sou o oitavo pavilhão. Pra mim, você é o oitavo pavilhão, eu sou o oitavo pavilhão, então eu vim só pra cantar. Você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão, veio de função, mas cê nunca aguenta essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão, mas penda quando truco, hoje um acerto entrofeita. Pelo contrário, essa é a poesia, nós foi com faca e carvão, eles veio de covardia. Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Não tá o número dos mortos, nunca foi neta, pra cada piranha tem um postura reta. Ei, seria um juda traidor, pecador, não é imerecido como o rimador. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada, deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD, obrigado a todos de coração, pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor, que vê que tô no B.O. e na rima fica só pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, você tá ligado pra correr de mim, é melhor que você fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio da com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho, ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. E aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu coração. Então demorou pra com a esperança, hoje um vem de vingança, vai virar um shit, chabu. Demorou só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo underfake, errar num erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira pra acabar com esse underfake. Manda atrás, ei, a cadeira, corre! Yei, 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 sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perdoa sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. E depois vou dar um supréstimo pra ver se a corda pra vida. Então aperta a peste, viva pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou. Isso é que geral já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que arrima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Mas tem favor, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Eu tô disfarçado. Vão, 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 vão. Então vamo assim, então vamo assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado. Que a policial sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também. Revolou na disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Vão, 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 vão. Olha onde a gente tá agora. Não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra-prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima. Mas por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima. Mas a alma desce pra baixo. Cê fala de mata. A moral o tempo inteiro. Cama dessa cultura. Tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu. O Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Sabião. Muitas palmas. Casa Camilo. Cê vai ver que eu te sinto como alas. E a sala é um beat de trio. Beat de trio. Só goste um pio. Mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma. Fazendo freestyle de uma forma bem diferente e bem deprimente. Então calma. Escute as palmas. Mas cê não entende que eu toco tua alma. Por isso agora, meu mano, eu faço um salmo e isso daqui vira uma salva. Pois é quente. Cê não é inteligente. O chão tá escuregadio igual o guri que tá na tua frente. Cê tem medo. Você vai perder o arreto. Você escorrega no chão. E a vitória escorrega entre os seus dedos. Sabe por quê? Não tem resposta. Sabe que eu trouxe proposta. Aê, sai a escola. Que eu vou colar a data na sua conta. Você quer cortar a linha. E eu quero te fazer voar. Você quer falar da minha linha. Eu quero te ensinar a rimar. Sabe por que, meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo. Se traz maldade, eu trago bondade. Essa é a solução do mundo. Pode ser. De qual rima tá falando. De qual rima tá mandando. E qual é isso, meu mano? Eu te pergunto aqui. Nesse fato tá improvisando. Cê vai colar nas minhas costas? Não, 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 não. Tá sozinho. Cê vai me pedir cola e eu vou passar. Copia e não faz igualzinho. Não, eu não te passo cola. Cê sabe, eu tô no caminho. Eu também não peço corretivo. Eu sou preto. Não fecho com o plantinho. É pra tua fita. Cês tá ligado que eu trouxe o capricho. Vou bem ensinando. E eu fazendo o cesto no molde de lixo. Exatamente. Por isso, cê vai me ouvando. Na verdade, isso é encratidão. E pra tu assim, fazia não poupa. Satana, esse não é meu plano. E tuas rimas fracas, garoto que eu explano. Vai tacar a papel no baldinho. Depois cê pede quando prova do ano. Eu sou como Homem-Aranha, só que tem a Mary Jane. Eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname. Eu sou como o cara que mostrou você no Mr. M. A professora zoada, eu tacava. Hoje ela me chama de Lebron J. Lebron, 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 Lebron. Tua inteligência, essa é a grande esquete. Não era da prova de português, matemática, física e sim no basquete. Pode crer, isso é o que te resta. Nas rimas eu tô bem de testa. Por isso agora eu marco bem pouco. Mas é pra acabar com a testa. Você vai marcar. Eu sou franco, você é jogador no banco. Marca a Disney, monta, Steph Curry, porra, branco. Tem maldade, eu tô no papel. A cena que eu faço vai ser com a sua cabeça na cena do céu. Sume, não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que é eleitura? Ah, eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto. Pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela. Nem pôr, nem pôr, nem pôr, joga bola. Cê falou merda, não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrodo, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis? A ideia é louca. Espere esses bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois do altario. Não é ter essas duas cabeças. Parei de dente e de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado. Dentro da sua casa você vem amastado. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.